Olá galera, tudo bem? Como estão? E hoje bora de react. Vamos acompanhar o Alan Wake 2, que foi mostrado na Gamescom dessa semana. O Alan Wake mistura um pouquinho do Silent Hill com Max Payne, Devil, enfim também. Tem uma pegada bem Dark. O personagem usa uma lanterna, no primeiro ele usa uma lanterna para se defender dos inimigos, usar a luz. O que mais? Bora ver como que tá. A história do Alan Wake foi inspirada nos livros do Steppenking, que é um ótimo ator. Descreveu muitas obras famosas como O Iluminado, Itch, A Coisa, Cemitério Maldito também. Escreveu bastante coisa bacana. O primeiro jogo foi lançado em 2010. Eu não cheguei a jogar. Eu vi alguns trailers assim. O jogo parece ser bem assustador. Será que esse vai ser bom também? Esse deck é o 2, né? Não é um remake, nem um remaster. Até que, enfim, alguma empresa resolveu dar uma sequência no jogo sem ser remake e remaster. Bora ver como tá, simbueira. O que parece um cenário pós-apocalíptico, né? Cidade deserta. A chuva tá legal até. O barulho da chuva caindo nos carros. A movimentação do personagem tá ok. Não parece que tá deslizando. Pelo menos não nesse momento. Eita. Um barulho bem estranho. Agora dá chuva caindo nos carros. Cidade tá bem vazia. Night Springs. Já deixa aí nos comentários se vocês jogaram o primeiro Alan Wake. Se vocês gostam do jogo. Bem típico de filme de terror, né? Terror, suspense. Um telefone toca do nada. A pessoa sabe teu nome. E tá falando que o trabalho tá em progresso. Tem desenvolvimento, Ju. A pessoa falou que o personagem parece o Jared Leto. Parece um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. Parece que o pesadelo começou de novo. Alguém no telefone tá falando que vai ajudar ele. É pra lá que a gente vai. É pra lá que a gente vai. É pra lá que vamos. E chegamos no Sebo aí. Agora tá mais perto daquela placa lá. Night Springs. E tal. E parece que sabe quem é o John Wick também. Não parece? Nósinho o John Wick. Eles não mostram os pés, né? Por que será? Ah, mas tá bom. Pelo menos jogar em terceira pessoa. Eu gosto bastante de jogo de survival horror, terror, suspense. Principalmente terceira pessoa. Acho que tem umas vozes falando com ele. Tem um círculo ali em cima, ó. Coragem, né? De andar aqui sozinho. Você é doido. Show de papel no chão. Parece que quando tem eleições aqui, o pessoal joga um monte de papel no chão. É uma amazona. Tem ninguém pra varrer esse lugar, não? Não have. Não have. É, a gente ficou ouvindo uma voz falando com ele. Nossa, que doideira. Será que ele tá ficando doido? Será que vai ser, tipo, o jogo inteiro? A maior parte dele sozinho? Oi, o que aconteceu? Nossa, olha tanto. Caramba. Eita. Tem uns inimigos lá no débil. Enfim, assim, né? Um monte de sombra. Nossa, que doideira. Eles mostraram bem pouquinho os inimigos. É Goshi agora. É Goshi. O que que essa lantarna faz? Ela mostra se tem inimigos perto? Mostra o caminho pra ele? Olha o Subway. A voz parece que tá ficando mais forte. Mais alta. Mudou, ela deixou o caminho mais iluminado. Agora a parte de Silent Hill. Nossa. A parte dos metros lá no Silent Hill 4 é o lado do Buragodal. É um monte de Goshi vindo atrás. Mais... Missão FBI. Missão FBI. Oi! Ai, o que é isso? Uma sombra lá no fundo. Viu? Apareceu um bicho lá no fundo. Ixi, vou com a luz vermelha. Não parece bom, não. E tem umas pessoas... falecidas aí, ó. E tá tudo queimado. Olá? Nossa. Quem será que fez isso? Nossa. Ele consegue ouvir, ó. O desespero das pessoas. Iniciar a ação. Não vai ser. Que tal o que? Salvando o jogo? Tem alguma coisa ali, ó. Um portal. Tá vendo o que aconteceu? Tá vendo o que aconteceu? Eu acho que é meio linda o nome da personagem. Uma coisa assim. Chama Ghost Whispera. Acho que é assim que eu falo. Que ela tinha que libertar o... As almas, né? Que não queriam ir pro... Pro outro mundo. Não queria deixar o... Nosso mundo. Aí ela... Que tinha que libertar eles. Mas nem todas as almas queriam ser libertadas. Esse... Alô, é que parece que é uma pessoa assim. Tem que libertar as almas. Nossa. Nossa, o que é isso? Você é doido de ficar nesse círculo aí. Ele tá cercado, olha. Um monte de desenho na parede. São espectros. Encontraram ele. Caramba, do nada. Caramba, do nada. Viu? Ele não mata todos, ó. Tem alguns que dá pra passar, né? Olha lá. Agora tem uns que vem pra cima. Olha lá. Tudo com a mesma voz. Nossa, nossa, nossa. Reload. 3A da manhã, vocês viram? Esse é o horário dos gushis. Você é doido. Eles vão mostrar o final do jogo também. Será que ele vai ficar o jogo inteiro, Alône? Ele vai lutar sozinho, Alône in the dark? Alône in the dark. Alône in the dark. Tumba, laca-tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, laca-tumba, tumba, tá. Oxi. Vai estar ali transportado. Será que era um sonho ou um pesadelo? Que doido. Será que isso tudo era na mente dele? É que ele é Silent Hill, né? Você ficar viajando no... Na maionese. Você ficar viajando na... Em outras dimensões. Nossa, que doideira. Ding, 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 ding. Eu já era indileto lá, ó. Oxi, entrou na TV. Vamos lá. Ué, ué. Ficou assim, ué. Como eu vim parar aqui? Virou uma pessoa real. Ding, 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 ding. Me cedou a porta. Oxi. Ele não tá entendendo nada, nem eu Vai, como tu foi? Pera aí A cara dele de assustado, coitado Nossa, que engraçado Não é engraçado, eu não entendo nada Aí, ó, o livro Ele escreveu, né? Iniciação, ó, novo Ué, tu não sabe nem o que que tu escreveu, meu filho Que doideira Que doideira Nossa, parece que tá legal, hein? O jogo parece que vai ser bom Vou até jogar o primeiro Será que eu vou gostar? Já deixa aí nos comentários o que que vocês acham Curtir o... O Alone Wake 2 Aparentemente vai ser um jogo bom Na mesma pegada do primeiro, né? Vamos ver como que vai ser essa sequência E se vocês gostaram do vídeo Bora deixar o like Se inscrever no canal também Compartilhar Visitar a minha lojinha Mania Castori Tem vários produtos lá Tem camisetas Action figures Tem canecas também Tudo pode ser personalizado por vocês E é isso, gente No geral, o jogo parece bem bacana, né? Vamos ver se vai ter outras pessoas Junto com ele Se ele vai ficar sozinho o jogo inteiro Só matando os bichos Ou se vai ter outras pessoas Nessa jornada E é isso, gente Até a próxima Mania Capor Games É nóis Uhul